Meus pais não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor Mais e depois e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas... Contemplando as estrelas... Contemplando as estrelas... Eu estava perdido no despair, mas agora eu sei que A membro continue para você também O que eu estou por você... Estar pelo amor, onde eu tenho Evo onde eu tenho Comeone, somebody, comeone Rest in me Comeone, somebody, comeone Set me free Comeone, somebody, comeone Rins to me, come on, somebody come on Set me free 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 I was thinking of you and the things you do Time after time, you made me blue Crying for help, but now we're through I was lost in despair, but now I knew Memories remain for you too Searching for light everywhere I turn Come on, somebody come on Rins to me Come on, somebody come on